O Brasil está situado na América do Sul, enquanto o Japão está localizado na Ásia. A extensão territorial total do Brasil abrange 8,51 milhões de quilômetros quadrados, enquanto o Japão possui uma extensão territorial total de pelo menos 377 mil quilômetros quadrados. O Brasil possui uma área florestal de 4,96 milhões de quilômetros quadrados, enquanto o Japão possui uma área florestal de pelo menos 249 mil quilômetros quadrados. A área agrícola do Brasil abrange aproximadamente 2,36 milhões de quilômetros quadrados, enquanto o Japão tem cerca de 43 mil quilômetros quadrados. A costa marítima do Brasil estende-se por aproximadamente 7.491 quilômetros, ao passo que o Japão tem uma costa de cerca de 29.751 quilômetros. A população total do Brasil é de aproximadamente 215 milhões de habitantes, enquanto o Japão possui uma população de pelo menos 125 milhões de habitantes. A densidade populacional no Brasil é de 25 pessoas por quilômetro quadrado, ao passo que no Japão essa densidade é de pelo menos 346 pessoas por quilômetro quadrado. O crescimento populacional anual do Brasil é de 0,45%, enquanto no Japão é de pelo menos menos 0,44%. A população feminina total do Brasil é de aproximadamente 109,58 milhões de habitantes, enquanto no Japão a população feminina é de pelo menos 64,31 milhões de habitantes. A população masculina brasileira é de 105,73 milhões de habitantes, em contraste com a população masculina do Japão, que é de pelo menos 60,81 milhões de habitantes. O Japão possui uma expectativa de vida ao nascer superior à do Brasil, sugerindo um bom estado geral de saúde e qualidade de vida no Japão. O Brasil possui um índice de mortalidade inferior ao do Japão. A taxa total de fecundidade no Brasil é de 1,64%, enquanto no Japão é de pelo menos 1,3%. A taxa de natalidade do Brasil é de 12,88%, enquanto no Japão é de pelo menos 6,6%. O PIB per capita do Brasil é de mais de 8,917 dólares. E o Japão tem um PIB per capita de pelo menos 34,017 dólares. A taxa de crescimento do PIB no Brasil é de 2,9%, enquanto no Japão essa taxa é de pelo menos 1%. O índice de desigualdade no Brasil é maior do que no Japão, sinalizando diferenças significativas na distribuição de recursos e oportunidade entre os extratos da população nos dois países. O índice de liberdade econômica do Brasil é de 53,3%, enquanto que o Japão tem um índice de liberdade econômica de 69,9%. A dívida pública do Brasil equivale a 86% do valor do PIB, ao passo que a dívida pública do Japão equivale a 217% do valor do PIB. A taxa de inflação no Brasil é de 9,28%, enquanto no Japão é de pelo menos 2,49%. O Brasil tem uma maior proporção de população abaixo da linha da pobreza, em comparação com o Japão. A taxa de desemprego no Brasil é de 8%, e no Japão é de pelo menos 2,5%. O Brasil possui maiores despesas com educação do que o Japão, o que indica um compromisso relativo com o desenvolvimento educacional, e o capital humano no Brasil em comparação com o Japão. A taxa de desemprego juvenil no Brasil é de 15,5%, enquanto no Japão é de pelo menos 4,5%. O Japão tem maiores despesas com saúde do que o Brasil, refletindo um investimento mais substancial no sistema de saúde japonês, em comparação com o sistema de saúde brasileiro. O Brasil possui uma força de trabalho superior à do Japão. O Japão possui as mesmas despesas militares e de segurança que o Brasil, sugerindo um comprometimento financeiro mais elevado na área de defesa e segurança em ambos os países. O produto interno bruto do Brasil é de 2,08 trilhões de dólares, enquanto que o Japão tem um PIB de pelo menos 4,40 trilhões de dólares. O Brasil possui um imposto sobre valor acrescentado superior ao do Japão, indicando uma carga tributária maior sobre o consumo no Brasil em comparação com o Japão. Conforme constatado pelo Relatório Mundial de Felicidade, a população brasileira é mais feliz do que a população japonesa. O índice de percepção de corrupção no Brasil é mais elevado do que o do Japão. O Japão possui mais leitos hospitalares por mil habitantes do que o Brasil, o que pode indicar uma infraestrutura de saúde mais robusta e maior capacidade para atender às necessidades médicas da população. O nível de poluição atmosférica no Brasil é de 12%. Enquanto o Japão tem um nível de poluição atmosférica de pelo menos 13%. A taxa de alfabetização de adultos no Japão supera a do Brasil, refletindo um maior nível de habilidades educacionais na população japonesa. O Brasil apresenta uma taxa de obesidade adulta mais elevada em comparação com o Japão. Essa diferença pode ser resultado de uma combinação de fatores econômicos, sociais e de saúde, que afetam as escolhas alimentares e os estilos de vida das pessoas em cada país. O Brasil possui sistema de saúde pública. O Japão também possui sistema de saúde pública. O Brasil possui uma população com acesso a fontes de água melhoradas, superior à do Japão. O Japão possui mais médicos por mil pessoas do que o Brasil, o que significa que há mais médicos disponíveis para atender a cada mil pessoas no Japão, em comparação com o Brasil. Essa diferença na densidade médica pode ser influenciada por vários fatores econômico, se de políticas de saúde. O Brasil possui uma expectativa de vida escolar superior à do Japão, o que sugere um sistema educacional mais robusto no Brasil em comparação com o Japão. A expectativa de vida escolar é uma métrica que indica quantos anos, em média, um indivíduo pode esperar passar na escola ao longo de sua vida. Essa diferença pode ser influenciada por vários fatores econômicos e educacionais. O Japão possui uma porcentagem de usuários da internet, superior à do Brasil. Isso pode indicar maior acesso à tecnologia e ao comércio eletrônico no Japão, o que pode ter implicações econômicas, como o desenvolvimento do comércio online e a inclusão digital. O Japão possui uma produção de eletricidade superior à do Brasil, o que significa que o Japão provavelmente possui uma infraestrutura energética mais desenvolvida e uma maior capacidade de atender à demanda por energia, o que pode ter implicações econômicas, incluindo a competitividade industrial e a disponibilidade de energia para a população. O Brasil possui uma rede ferroviária mais extensa do que a do Japão, o que indica um sistema de transporte ferroviário mais desenvolvido e uma maior conectividade dentro do país. Isso pode influenciar o comércio, a logística e o desenvolvimento econômico, já que uma rede ferroviária eficiente é fundamental para o transporte de mercadorias e pessoas. O Brasil possui o maior número de aeroportos em comparação com o Japão, o que reflete uma infraestrutura de transporte aéreo mais extensa e desenvolvida. Isso pode impactar o setor de turismo, o comércio internacional e a conectividade global, afetando indiretamente a economia de ambos os países. O Brasil possui mais estradas do que o Japão, o que sugere uma infraestrutura de transporte terrestre mais desenvolvida. Isso pode influenciar o comércio, a logística e a eficiência no transporte de mercadorias. O Brasil possui mais hidrovias interiores do que o Japão, o que indica uma maior capacidade de transporte fluvial de mercadorias, e pode afetar positivamente a eficiência logística e o comércio, potencialmente contribuindo para o desenvolvimento econômico do Brasil. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto